Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Marcelo Tech, trazendo mais um vídeo de 171, o GTA brasileiro, que atualizou ontem, né, dia 29 de março de 2024, com novidades bem da hora. Mas calma, galerinha, que ainda não é sobre o novo motor gráfico e nem sobre o uso do mocap no game, tá? Mas fica aí, já deixa aquele like, se você curte o vídeo de 171, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E bora lá, então, pras novidades. Dentre as novidades, galera, uma que mais me chamou atenção aqui no game foi a chegada das concessionárias. Isso mesmo, agora aqui no game a gente tem concessionárias, tá? São quatro concessionárias, quatro lojas de veículos, por assim dizer. Dentre elas, nós temos aqui a primeira, que é de bicicleta, né, ou bikes, onde você pode estar comprando aí a sua magrela pra você estar dando um rolê na cidade de Sumariti, né? Além delas, também nós temos aqui a loja de motos, onde você pode estar comprando, claro, a sua moto. Temos também aqui uma loja pra veículos populares ou veículos usados. Eu chamo de veículos usados, mas são os veículos mais populares. Você vai estar comprando esses veículos que estão aparecendo na tela. E também tem uma loja mais, digamos, sofisticada, mais VIP, né? Que é a loja aqui onde você vai estar encontrando os veículos importados, digamos assim, dentro do game, né? Os veículos mais top nessa outra loja. A localização das lojas, eu vou estar mostrando aí na tela, tá? Essa é a localização da loja de bike, tá? E aqui também temos a localização da loja de motos. Aqui a localização da loja de veículos normais, né? Veículos populares. E aqui a de veículos importados ou veículos mais bonitos, digamos assim, né? Bem, galera, então essas são as três lojas, as quatro lojas que chegaram aqui no game, essas concessionárias. É uma das novidades que eu achei legal. Outra novidade, pessoal, é que agora os veículos aqui de 171, eles gastam gasolina, mano. Como você pode ver, tem agora essa barrinha aqui no canto que indica o consumo de gasolina ou de combustível do seu veículo, seja moto ou carro, tá? Lembrando que se acabar a gasolina, você vai ficar a pé, o carro vai parar de funcionar. E você vai precisar pegar outro veículo ou comprar outro veículo. Quando você compra o veículo, galera, ele não vem de tanque totalmente cheio, tá? Então você tem que ir no posto e abastecer. Lembrando que também tem a notificação ali na parte superior que aparece quando você tá ficando sem gasolina. Isso é legal, você gostei bacana, bem legal essa interação. E aí você vai no posto de gasolina. Por enquanto eu só achei um posto, tá? Você vai lá nesse posto. Aqui tem o preço da gasolina. E quando você chega próximo a bomba, aparece o valor que você vai gastar para encher o tanque, beleza? Detalhe, se você apertar várias vezes a letra E, ele vai abastecer várias vezes. O consumo de gasolina dos veículos, eu tô achando um pouco elevado. Principalmente ali, até a metade do veículo, ele gasta muito rápido, até a metade. Mas em compensação, da metade até o final, tá? Já demora bastante. Eu andei muito tempo com ele, digamos, no vermelho ali, né? E rodou muito tempo mesmo. Após isso, moçada, aí o carro para e você precisa pegar outro veículo ou comprar outro, tá? E aí você vai lá e abastece. Pra abastecer a gasolina, achei um pouco caro, mano, sinceramente. Entre as outras novidades, mano, que você tem aqui, aliás, não é bem novidade. É uma coisa que eu não achei interessante no jogo. É que quando você compra um veículo, ele não vai direto para a sua garagem, tá? Ele fica ali com você na mão. Você compra ele, ele vai ficar ali com você. Pra você salvar ele, você tem que ir até lá na casa do Nicolau, estacionar ele na garagem, entrar dentro da casa e salvar o jogo. E aí ele vai ficar salvo ali naquela garagem. Só lembrando que só vale você salvar... Aliás, você só consegue salvar um veículo, né, mano? Então, se você comprar vários veículos, não vão ficar salvos, tá? Você só consegue salvar um veículo na garagem. Isso aqui deveria ter mudado. E ainda falando, galera, a respeito aí do abastecimento, né? Quando você for abastecer o seu veículo lá no posto, quando você for colocar gasolina no seu veículo, você tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver chegando próximo ao posto. Porque aqui, mano, assim como no GTA Online e no GTA, se você bater na bomba, olha o que pode acontecer, né? Então, cuidado ainda que você for abastecer o seu veículo, beleza? E agora, galera, eu vou estar mostrando pra vocês o boletim com as novidades e melhorias que chegaram no game, tá? Entre essas melhorias, eu vou estar falando aqui algumas e vou estar mostrando pra vocês aí o que eu achei, né? A gente já falou do sistema de combustíveis do veículos, foi que chegou, né? Os veículos sem combustível, eles não explodem, mas se você tacar uma granada ou jogar um molotov nele, ele vai explodir. O sistema de compra de veículos nas concessionárias pelo mapa, eu vou estar mostrando agora o mapa aí com todas as lojas, né? Que tem aqui no jogo, tá? De veículos, né? A possibilidade de aceitar ou recusar a corrida de trabalho de carona. Isso aqui eu achei legal, porque quando você pega o serviço de carona, agora quando termina, quando você entrega o primeiro, o último passageiro, aparece lá na parte de cima a notificação perguntando se você quer aceitar a próxima corrida ou você quer pular aquela corrida e tentar outra, né? Se você ver ali o preço muito barato, você pode pular e ir pra outra, ou algo assim, né? Isso eu achei legal, você não precisa mais ter que ficar no serviço até você cancelar. Você tem a opção de escolher aí qual serviço você pegar, isso eu achei legal. A variação, galera, no pagamento dos trabalhos conforme o horário do dia. Essa parte eu não testei, mas parece que durante o dia vai ter um valor e à noite vai ter outro, ou pela parte da manhã vai ter um valor e pela parte da tarde vai ter outro. Se tiver isso, mano, vai ser muito legal aqui dentro do jogo também essa interação, né? E aí também tem o bônus acumulativo de pagamento. A cada cinco entregas bem-sucedidas você ganha um bônus, isso é legal também. E a possibilidade do cliente ficar nervoso. E agredir o Nicolau se você atrasar nas entregas, o cliente pode ficar pistola e te querer te bater, tá? E a possibilidade de entregas ou carona para criminosos se atrasar, eles também vão ficar nervosos e iniciar um confronto contra você, mano. Então você pode levar bala, né? E o novo código de atrapaça para encher o tanque de combustível, que é o Fill Up, né? Caso você queira não ter que ir até o posto e tal, você não querer tanta imersão, você digita aí Ctrl 1, né? E digita Fill Up e vai estar enchendo o seu tanque, beleza? Correções e melhorias, galera. Nas correções e melhorias, eles falaram aqui que mudaram a sensibilidade do veículo, né? Da velocidade, sensibilidade e velocidade diminuída para destruir objetos com veículos. Isso aqui eu achei realmente que estava precisando, né? E a possibilidade de entrar na oficina de modificação enquanto você está no trabalho. Porque aí você pode consertar o seu veículo mesmo sem sair do trabalho. Agora é possível iniciar um trabalho com uniforme apropriado. Aliás, só é possível você iniciar um trabalho agora com uniforme. Então, entregador de gás, motoboy, né? Que são os serviços principais que a gente faz aí. Esse serviço só vai poder ser iniciado se você tiver o uniforme apropriado, tá? Então, você tem que ir lá na loja de roupa e comprar o uniforme, beleza? Comprar os itens nas lojas agora é feito pressionando e segurando o botão do item, para o item, tá? Não é mais clicando duas vezes ou clicando uma vez que a gente fazia antes. Agora você tem que apertar, segurar e esperar a barrinha carregar para você poder comprar aquele item. Isso é muito da hora também, porque antes a gente comprava muita coisa sem perceber, né? Reformulado o código de trapaça. Agora só é possível fazer o código algumas vezes. Isso aqui, mano, está falho. Tanto que eu fiz várias vezes e olha quanto dinheiro que eu fiquei. Então, isso aqui ainda não está funcionando. Eu acho que não sei o que deu. Deu algum erro no código. Antes da atualização, você só conseguia fazer o código de trapaça até 50 mil. Agora não, mano. Você vai embora, olha aí, fazendo o código de trapaça. Então, né? Complicado. Velocidade da marcha ré nas motos foi aprimorada, tá? Então, agora a ré nas motos, que antes era bem lerda, ficou bem melhor e bem mais suave agora para você fazer a ré. Além disso, tem outras novidades que tem aqui, mano. Correções, melhorias com efeito. Principalmente uma que eu gostei aqui, que foi o otimizado do uso da VRAM para o carregamento da textura. Realmente o jogo está bem mais liso do que antes, galera, tá? Então, está mais fluido. Isso é legal. Bem, galera, eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para o boletim aqui também, tá? E para a comunidade do 171. Essas são as principais novidades. Se você curte vídeos assim, mano, deixa aquele likezão. Comenta aí se você vai jogar esse jogo, se você está jogando, se você já comprou ou não. Ou se você quer ganhar, mano. Comenta aqui embaixo. Quem sabe aí a gente faz um sorteio aí no próximo vídeo do 171. Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.